A estrada liga Timon aos municípios de Matões e Parnarama. Inicialmente foi feito o asfaltamento da BR-226 até o quilômetro 7 da MA-040. Entre o trecho ficava uma ponte de madeira que vinha oferecendo riscos a quem passava pelo local, mas foi substituída por um monte de concreto. A outra etapa tem um prazo de conclusão de seis meses, mas já foi iniciada há quase 60 dias. Toda a parte de base já está praticamente pronta. Os 7,5 km, os 7,6 km. Então hoje nós estamos iniciando uma etapa que é a etapa de asfaltamento da via. Acredito que dentro de mais dois meses, mais 60 dias, então em torno de quatro meses nós devemos estar concluindo esses 7,6 km. Para a obra estão sendo investidos 2 milhões de reais. São recursos do governo federal e da prefeitura de Timon. O processo de melhoria da MA-040 está sendo feito por meio de uma emenda parlamentar individual do deputado Sétimo Joaquim. O requerimento da obra foi feito pelo vereador Kine de Gedão. É um requerimento nosso que nós colocamos na Câmara Municipal, aprovado por todos os vereadores da Câmara Municipal. E é um grande projeto que chegou até a nossa cidade, que vai beneficiar toda a zona rural da cidade de Timon. É um projeto que já havia há muito tempo o vice-prefeito, junto com o deputado federal, o professor Sétimo Joaquim. E hoje nós estamos realizando esse sonho desse povo da zona rural, onde vai ter uma melhoria para poder trazer todo o seu produto, todo o seu material da zona rural para chegar até na cidade de Timon. Quem ia passando pelo trecho começou a ter uma sensação de alívio, uma vez que o local apresentava condições nada favoráveis. É o caso de Luciano, que percorre mais de 70 quilômetros quase todos os dias. E de moto, o que se torna ainda mais perigoso. Com certeza, não só para mim, como para toda a população que mora aqui nessa região. A melhorar muito, a escoação de produtos, melhorar bastante.